A internet em sala de aula tem aspectos positivos, mas também tem aspectos negativos. Quais são esses aspectos positivos? A internet é uma ferramenta que ajuda o aluno em diversas pesquisas e trabalhos escolares. Como muitos alunos não têm acesso a essa internet em casa, então o único meio é acessar na escola. Mas também o uso dessa internet para fins não muito aproveitados na escola, como redes sociais, aplicativos de mensagem, entre outros, vem prejudicando e muito o rendimento dos alunos. Não só aqui no colégio, mas isso é um problema geral. Muitos alunos vêm para a escola, traem o seu aparelho, ao invés de utilizar para fazer pesquisas, para procurar estudar e se aperfeiçoar em cada disciplina, utiliza-se esse meio para fins um pouco bobos, como Facebook, WhatsApp, entre outras coisas.